Olá pessoal aqui, estamos no sítio guarda, aqui estamos no sítio guarda, pesquisa de Pernambuco. É uma serra pessoal, aqui é uma serra, entendeu? Uma serra muito alta e aqui pertence a Pernambuco. Hoje é uma aldeia indígena. Aqui em Simples. Muito alta, temos que subir devagar. Para não se cansar. Vamos ao carro pessoal. Aqui pessoal, a aldeia guarda, é o santuário, o santuário Nossa Senhora das Graças, né? O santuário Nossa Senhora das Graças, foi onde teve a aparição Nossa Senhora das Graças. Aí estamos indo até lá, o local é muito alto e a gente está indo devagar porque, porque pessoal, olha aqui, é uma serra. São quantos? 300 graus, né? É muito alto, é muito alto, muito alto mesmo. E aí a gente tem que ir devagar porque... Aqui é um santuário, santuário Nossa Senhora das Graças. E aí pessoal, olha pessoal. Todo canto tem a gente chega aqui, tem a imagem. Olha aí pessoal. Um local. Um local muito bonito aqui. Tem essa gruta aqui, olha. Pessoal vem pagar a promessa A gente não está nem na metade do caminho ainda Muito alto o local Pessoal Deixe o seu like Se inscreve no canal A gente está subindo a serra Tem um pessoal ali Descansando Porque é muito alto Muito alto mesmo Aqui é esse santuário Nossa Senhora das Graças Muito alto mesmo Aqui o pessoal Vem para pagar a promessa A geração aqui pessoal Como é o local aqui Aqui é o sítio guarda O sítio guarda Fica em pesqueira Pernambuco Olha pessoal O local como é bonito Entendeu Estamos subindo a serra O santuário na Serra das Graças Aqui no sítio guarda Em pesqueira Pernambuco Pronto Cansada É, passava muito alto aqui Falta de fôlego É, muito alto mesmo aqui A caminhada que é muito longa E muito alta Hoje é o dia grau Estamos chegando aqui Bem próximo do santuário Próximo do santuário O padre se preparando já Para celebrar a missa Para celebrar a missa ali Entendeu? O padre vai celebrar a missa Aqui é o sítio guarda Aqui é o sítio guarda Aqui tem Em pesqueira Pesqueira Pernambuco Pessoal A gente veio visitar hoje aqui Aí tem a missa ainda ali Tem o padre já Aguardando o pessoal Tem muita gente chegando aí Para fazer os seus pedidos Fazer as suas orações Agradecer a Deus Pelo livramento Dessa pandemia Que está Pedir também Pelo fim da pandemia E agradecer também Por a gente estar Nessa pedaginação aqui Agradecer pela nossa viagem Pela nossa senhora Vai dar tudo certo E creio que vai dar tudo certo Também na volta Aqui é o santuário Na senhora das graças Nossa senhora Olha aqui pessoal Muito alto aqui Olha É isso aí Já chegamos aqui Chegamos aqui no santuário já Olha como é Olha pessoal Muito longo Muito cansado Mas vale a pena Valeu a pena Chegar até aqui O local Aqui Chegamos no santuário Na senhora das graças Vai começar a missa Aqui no sítio de guarda